Olá pessoal, estamos aqui juntos com amigos e amigas da AME, da Associação Médico Espírita e da AME-EP, Associação Médico Espírita do Estado de Pernambuco. São alguns dos que a gente considera frutos dessa Associação Médico Espírita, frutos porque começaram enquanto acadêmicos e agora são profissionais de saúde, formados e estão aí na vida, trazendo tanta ajuda e tanto auxílio a tantas e tantas pessoas. O motivo desse vídeo, dessa conversa, é a comemoração aos 11 anos que a AME-EP tem desde a sua criação e que venham mais 11, mais 20, mais 30 e quantos mais frutos também vierem, a gente está bem feliz com isso. Então, para a gente não se delongar demais, a gente vai passar já para as apresentações e eu queria que, por favor, vocês se apresentassem dizendo os seus nomes, há quanto tempo vocês conhecem a AME e a profissão que vocês estão exercendo agora. Vamos lá? Eduardo? Eduardo? Oi, boa noite. Eu sou Eduardo Gomes, eu sou enfermeiro, eu conheci a AME antes da AME nascer, enfim, eu vi a AME na gestação, na gestação ali, já do segundo trimestre aí, por aí. E aí vi o parto, aí vi a AME começando a engatinhar, vi a choradeira também no começo, porque criança é assim, a gente chora, se descabela, aí depois andando mais firme, vi os primeiros passinhos, aí agora eu já vejo uma AME bem adolescente, uma AME com sonho, sabe, o adolescente tem muito sonho, com muita força aí para realizar, e estou aqui já desde esse tempo, então. Qual é a tua profissão, Eduardo? Eu sou enfermeiro. Joia! Rosália? Meu nome é Rosália, eu sou médica, eu já conheço a AME, eu acho que há mais ou menos seis anos, e conheci através do departamento acadêmico que a AME tem. Joia, Rosália. Alberto? Boa noite, gente, eu sou Alberto Goraiebe, eu sou médico, hoje sou residente de psiquiatria, sou médico em cuidado paliativo e estou na AME desde 2011. Se a gente fosse fazer uma pescaria, eu fui pescado por Natália, e foi pescado por Dudu, e aí essa teia foi se construindo, a gente foi pescando amigos depois. Nath, aproveita a deixa aí e se apresenta. Bom, que coisa boa. Boa noite, eu sou Natália Volmer, atualmente sou psiquiatra, e conheci a AME há mais ou menos 11 anos, eu acho que eu cheguei quando a AME já tinha tido parto, Dudu me pescou no parto da AME, e foi quando eu conheci o departamento acadêmico da AME. E no começo eu não tinha ideia do que seria, mas a ideia realmente era encantadora, né? É encantadora. A gente está... E por mais que às vezes esteja em cidade diferente, que atualmente eu estou morando em outra no interior do estado, me afastei temporariamente, mas a gente termina sendo resgatada de novo, porque é tão encantador e auxilia tanto a gente na vida, pessoal e profissional, que a gente termina ficando. E é isso aí, é uma alegria estar aqui com vocês hoje, nesse momento. E agora, falando na pesca de Alberto, né? Desculpa. A lógica. Desculpa. E aí depois, você viria os meninos, né? Em seguida, mas que já falaram, Rosália, João, João. Acho que João, foi a próxima pesca... Oi? Oi? Meu nome é João. O João Petter... Eu conheço a AMI desde 2013, né? Foi uma pescaria dupla, porque Alberto e Sarinha tiveram mais proximidade, mas Natália e Dudu estavam bem presentes no momento, né? E eu não fui o único a ser pescado no momento, né? Tinha Tati também, que era a minha dupla, praticamente. Depois chegou Carol e tudo. Mas eu fui pescado de outro lugar, porque eu fui pescado de Alagoas, né? Eu vim fazer faculdade aqui em Recife, né? E Clarissa falou com Alberto, que pegou a vara e me pegou. E aí eu aproveitei e continuei com essa pescaria de Pedro, né? E aí fui pegando a Amandinha, depois Tiago, Rosália também. E aí fez essa família, que hoje tenho a alegria de compartilhar e tenho muito orgulho de participar. Maravilha! Tiago? E eu sou o Tiago Ferreira, eu sou médico, residente com psiquiatria, com essa ameaça de 5 anos também. E foi prazer também por esse mundo, que é o João Zico, que o Pedro falou, Nele, Rosália, a Amandinha, é meio que você era um pouco mais recentemente, então, há menos tempo daquele brilho. A gente quer isso. É, Tiago. Então, vejam que interessante, né? É legal que a gente, já na introdução, a gente vê a paixão, né? Que a gente apresenta por a gratidão que se tem por estar participando desse movimento, né? Da AME, da Associação Médico-Espírita. E um detalhe importante, que eu acho que todo mundo que está aqui nos ouvindo percebeu, a gente não só tem médicos na Associação Médico-Espírita, Então, está aí Eduardo como enfermeiro, representando a classe de todos os outros profissionais que a gente tem dentro da AME, né? Ele como enfermeiro, porém, a gente tem nutricionista, a gente tem fisioterapeuta, a gente tem farmacêutica, a gente tem nutricionista, a gente tem cirurgião dentista, e todas as outras profissões que a gente possa imaginar. Então, é importante a gente dizer isso, que a AME, ela acolhe essas pessoas, independente das profissões que estão. São profissionais de saúde, e a gente vê que dentro da AME, advogando dentro da AME, os conceitos que a AME prega, a ética, a moral que a AME traz, tem até profissionais que não são da área de saúde também, como advogados, por exemplo. Então, só para a gente citar um pouquinho desde o começo, mas é muito legal ver essa paixão do pessoal, e percebam também que não estão todos aqui. Quantos nomes foram ditos aqui que foram pescados, mas que não puderam estar nesse encontro. Então, assim, é uma rede, é uma família gigantesca que está aí, fazendo a coisa acontecer. E aí, aproveitando isso, eu queria perguntar ao grupo que está aqui, trazendo um pouquinho já para alguma conceituação, para que todos nós possamos entender mais ou menos o que a gente vai falar. o que seria, para vocês, espiritualidade? Não necessariamente uma espiritualidade que você pegou um conceito de um livro ou de um artigo ou escutou de alguém, mas o que seria essa espiritualidade para você? Que é uma das coisas que a AME advoga como um conceito que até nos guia em vários caminhos que a gente vai seguir. E aí, a gente pode começar por quem quiser. Eu não vou apontar, eu acho que vai ser agora um diálogo. Então, o que seria espiritualidade para vocês? vai lá, Dudu. Eu vou falar uma coisa que eu sentia muito, enfim, desde o... de antes da AME, porque eu já era espírita e era aluno ainda de graduação. Quando cheguei na AME, eu era quarto, período, quinto, eu nem me lembro, por aí. mas quando eu entrei espírita na faculdade, eu achava que muitas das coisas que eu, por ser espírita, e acreditava, em termos de saúde, enfim, eu iria achar lá como se fosse natural. Eu achava que para ser enfermeiro, para ser profissional de saúde, para ser médico, a gente tinha que entender essas coisas mesmo, achar que seja a base, enfim, e aí eu fui ver, eu ouvi falar de humanização e de cuidado, e eu disse, mas eu estava falando... Sim, e o que mais? Eu ficava assim, e aí? E agora? E o que mais? E cadê? E não chegava, não chegava, enfim. A faculdade foi passando, enfermagem, a gente vai tocando bem, assim, espiritualidade, faz assim, enfim, mas espiritualidade, às vezes, na área de saúde, é feita uma bolinha de sabão, sabe? Ela vem assim, brilha, encanta, a gente acha bonitinho de ver, mas quando você vai pegar, não tem consistência, sabe? Uma coisa assim, se esvaz, enfim. Então você ouve passar, vem com uma bolinha de sabão, assim, o vento leva e pronto. E eu queria algo, enfim, que amarrasse tudo e fizesse juízo, né? Fizesse sentido no meu juízo. E aí, quando a gente foi fundar a AME, na verdade, as AME já existiam, e dentro do movimento espírita, que eu já era espírita não tem como, porque eu sou espírita desde os 11. mas a AME não era conhecida aqui no movimento espírita. A AME Brasil, enfim, que já tinha mais tempo que a gente, a AME Brasil hoje já está com vinte e poucos anos, a AME São Paulo fez 50 no passado, a gente tinha um outro trabalhador que militava na AME, que tinha um espaço, assim, dentro do movimento espírita. Mas fora isso, a gente nem ouvia falar em AME, não, enfim, e então eu cheguei sem saber mesmo o que ia achar, enfim, eu sentia que faltava alguma coisa. Então, o espírito alébito para mim é o que faltava da área de saúde na minha formação acadêmica para entender o outro como um todo. é uma das dimensões do ser humano ligada ao transcendente, a forma que ele se relaciona com o transcendente, mas também consigo, enfim, permeia várias outras dimensões do ser humano, que a espiritualidade está relacionada com a sexualidade, está relacionada com a solidariedade, a forma que ele se relaciona com o símbolo, está relacionado com o autocuidado, espiritualidade, várias coisas que a gente usava já dentro da área de saúde, e a espiritualidade era uma chavezinha ali que estava faltando ligar o pitoco, e aí, eu acho que a gente apertou esse pitoco aí com a AMI, na minha vida, a AMI veio para turn on para ligar o pitoco lá. E aí é isso, então a espiritualidade para mim é uma das dimensões do ser humano, assim como as outras dimensões que a gente já conhecia na área de saúde, mas ela, para mim, ainda coloca ela acima, porque para mim é ela que integra as outras, mas eu acho que ela é que permeia todas as outras, enfim, as outras dimensões. É isso. Quem seria o próximo? Fiquem à vontade. Aproveitando a fala de Dudu, eu achei interessante, assim, que realmente eu já frequentava o Centro Espírita, não com tanta frequência, mas já frequentava, que era o Jefa, que era onde as reuniões da AMI começaram a acontecer, né? Mas eu conheci a AMI no Jefa. Foi interessante, porque eu fui para um congresso de clínica médica em São Paulo, com minha mãe, acompanhando minha mãe, e lá eu vi uma apresentação dos meninos do DA, de São Paulo, falando sobre espiritualidade. E aí eu fiquei encantada, realmente, assim, com isso. E aí, quando eu cheguei em Recife, de volta, descobri que as reuniões da AMI eram no Jefa. E aí, uma tia minha me apresentou para a Rosane, como Rosane, diretora da AMI, e aí, Rosane me levou para os meninos, para Dudu e Léo, que estavam começando a montar, a construir o DA. Então, assim, foi muito interessante, porque eu já fui apresentada à espiritualidade e à AMI no Congresso Médico. Então, assim, vendo que é possível juntar, é possível colocar na prática, na prática, juntar com a ciência, juntar com a prática clínica, com a prática da nossa profissão. E na época eu era acadêmica ainda, então, no começo. Então, assim, foi muito... Realmente, eu acho que a palavra foi encantador, assim, e como Dudu disse, fazia todo sentido, eu precisava disso, dessa junção da ciência com a espiritualidade, a espiritualidade na ciência e como complementação do nosso olhar integral do outro. Então, eu vejo, assim, realmente, a espiritualidade, que eu pude conhecer a espiritualidade, na verdade, através da AMI. a AMI, me abriu a porta, abriu a porta, realmente, para eu descobrir, para que eu descobrisse o que é espiritualidade, né? Descobri esse aspecto da espiritualidade, né? Realmente, verdadeiramente, foi uma mudança muito grande no paradigma, na forma de enxergar a vida mesmo. Eu acredito que a espiritualidade, para mim, é uma forma da gente enxergar além, enxergar, assim, a alma, não só a parte física, não só os sintomas do que acontece com a pessoa fisicamente, ou o que a pessoa está dizendo, o que está sentindo, mais enxergar além, enxergar, realmente, eu acho que é o olhar da alma. Eu diria isso, assim, esse olhar integral, né? E uma das definições que eu mais gosto, que eu acho interessante, e que tem tudo a ver com esse olhar da alma, esse olhar profundo, é justamente que a espiritualidade seria a busca do eu profundo, para que depois dessa busca, a gente pudesse transcender, né? E transcender, na época, quando eu, a primeira vez que eu vi essa definição, eu ficava pensando, transcender para Deus, Para algo metafísico. Mas, recentemente, porque o aprendizado é contínuo, né? A gente todo dia aprende, todo dia compreende um pouquinho mais do que é a espiritualidade, desse aspecto humano, que é a espiritualidade, e também seria transcender para o outro, não só transcender para Deus, mas transcender para o outro. Então, quando eu me entendo melhor, eu compreendo melhor, eu entendo que eu sou um ser espiritual também, eu consigo também me conectar melhor com o outro, com esse outro ser que está na minha frente, seja o paciente, seja a família, seja quem for. Ou seja, eu consigo viver melhor, né? Então, não só me ajuda, eu acredito muito, assim, ter tido essa experiência, essa oportunidade, conhecer a alma e a espiritualidade, não só me ajuda a atender melhor os pacientes, a tentar atender melhor, mas também me ajuda a me melhorar, né? Como pessoa, como ser humano em processo de construção e transformação contínua. Acho que é isso. Massa! Mais alguém quer compartilhar? Eu acho que, pegando esse gancho de Natália, eu conheci a questão da espiritualidade antes de conhecer a alma, foi através do GESESP. Quando eu entrei na faculdade, assim, eu também já sou espírita desde pequenininha por influência dos meus avós paternos, só que quando você começa naquela vida ali do vestibular, você acaba me afastando um pouco. Depois que eu entrei na faculdade, eu já senti a falta e aí eu senti uma necessidade, poxa, como seria interessante se eu achasse alguma coisa que pudesse mesclar a saúde, o espiritismo e tal. Aí fui para a internet e na internet eu achei o GESESP, que era o grupo que era de estudos em saúde e espiritualidade, que era promovido lá na FPS, que era promovido pelos meninos do departamento acadêmico da AME, Alberto, Sara, Nath, Dudu, e eu fui a primeira vez, inclusive quando eu fui na primeira reunião do GESESP, que eu cheguei antes deles, aí quando veio entrou aquele monte de gente e nesse monte de gente tinha João e João é da minha turma de faculdade, João e Tiago e eu não sabia que João era espírita, nós descobrimos nesse dia e ficamos meio chocados porque eu fui para lá sem nem saber que ele era espírita e nem sem saber que ele fazia parte desse grupo e aí foi quando eu tive contato com o termo espiritualidade e eu lembro que em uma dessas dinâmicas lá do GESESP, eles apresentavam vários... A dinâmica da garrafa. Não só a dinâmica da garrafa, mas eu lembro que tinha uma dinâmica também que era sobre... eles pegaram vários autores e mostravam cada conceito de espiritualidade para cada autor e ali naquele dia você percebia que espiritualidade não era um termo assim fechado, é isso e acabou assim e pronto. E um dos conceitos que eu mais gosto é espiritualidade como aquilo com o significado e o sentido de vida. É aquilo que te move. E eu acho muito interessante porque tem tudo a ver com o conceito da garrafa que João mencionou, que eu achei que foi uma das coisas mais fantásticas que eu aprendi ali naquele GESES. Eles mandavam imaginar uma garrafa de Coca-Cola e aí eles diziam que você imaginasse o rótulo como se fosse a religião porque você se denomina espírita, católico, evangélico. E a religiosidade era a garrafa, ou seja, a religiosidade como a prática daquela religião que você se autodenomina e essa garrafa pode ser uma pequenininha ali de 200 ml porque a prática não é tão grande ou pode ser uma de um litro, dois e três litros e a espiritualidade é o liquidozinho, é aquilo que dá a essência e que uma coisa não é dependente da outra, elas podem acontecer de formas separadas. Então, eu achei aquilo muito genial, eu achei muito genial aquele grupo inteiro assim. E aí, depois acabei saindo do GESESP e indo parar no departamento acadêmico. massa. Aproveitando então, eu acho que a gente já falou alguns conceitos, eu acho que já dá para a gente entender um pouquinho sobre esses conceitos, é interessante que é a ligação com alguma coisa, é algo que está dentro, é uma essência, espiritualidade, então assim, a gente percebe que quando se fala muito de espiritualidade, a gente olha muito a necessidade de olhar para a gente também, porque para a gente se conectar com o que está lá, seja Deus, seja uma pessoa, como foi dito aqui, esse líquido, ele já, que está dentro, é uma coisa essencial, é uma coisa sua. e aí baseado nesses processos de autoconhecimento, de autoanálise, de autorreflexão, de vivência pessoal que esse conceito traz e que a AME advoga, vocês acham que de alguma forma isso tudo ajudou vocês enquanto pessoas, enquanto profissionais de saúde, se houve alguma coisa, algum desafio que vocês encontraram aí no dia a dia e de repente esse processo que vocês vinham construindo ajudou ou algum problema que vocês encontraram e disseram, peraí, agora eu tenho que ter um pouco mais de cuidado, enfim, fica muito aberto para vocês pensarem em uma vivência, em um desafio e como isso ajudou você a se tornar a pessoa que você é hoje e o profissional que você é hoje. Quem começa? Eu acho que, assim, é muito lindo ver todo mundo falar, eu lembro Natália aí falando e eu me lembrando, parece brincadeira, mas eu lembro da roupa que ela estava no primeiro dia que eu a vi, quando a Rosane me mostrou, ela vai falar com aquela menina, enfim, essas memórias elas vão vindo, eu lembro do dia dessa dinâmica que a Rosane falou, dos conceitos e a gente falando, enfim, muito legal, está enxergando esse processo, enxergar ele em uma ótica diferente hoje e talvez eu podia até fazer esse paralelo com o Tiago aí, eu e o Tiago nós somos residentes em psiquiatria, um processo que Natália viveu há uns três anos atrás, né, Nati, mais ou menos, e a vivência da residência médica em psiquiatria que eu acho que é um universo quase que paralelo para as outras medicinas, né, eu digo isso de forma muito pessoal, né, da minha prática, da minha vivência, ela me trouxe desafio muito, me traz desafio muito intenso em diversos aspectos e hoje eu talvez consiga enxergar como o fato de eu ter tido um contato precoce com a espiritualidade, né, eu não tinha educação espírita nenhuma, eu conheci o espiritismo a partir da ANE e as duas coisas começaram a se discorrer na minha vida, diferente de Natália, de Dudu, de Rosália, por exemplo, e essa construção ela foi vindo em paralelo com a minha formação acadêmica, né, com a minha graduação médica, e da residência ela traz desafios de diversas ordens, desafios, desafios de ordem pessoal, desafios de ordem de relacionamento com as pessoas, mas a prática clínica da psiquiatria que hoje eu acho que é uma prática clínica completamente diferente da prática clínica de outras vivências da medicina, ela colocou em xeque muitas das vivências que a espiritualidade teria me trazido até então, né, lidar com o outro, lidar com o universo que é o outro, em franco sofrimento, que é o sofrimento psíquico, lidar com a família em desequilíbrio, lidar com a possibilidade do suicídio, lidar com as vivências de autodestruição, enfim, lidar com tudo isso e se colocar enquanto sujeito médico diante de alguém que demanda cuidado, que demanda assistência, que demanda atenção, foi aí que eu vi o porquê da espiritualidade ter aparecido na minha vida há uns quase dez anos atrás também, foi nesse momento, hoje, na minha prática de hoje, talvez eu enxergue o significado disso na minha trajetória, né, foi a psiquiatria que me fez, ó, essa aqui é a resposta, é por isso aqui que você talvez tenha conhecido isso, e aí eu me interrogo até como é que seria minha prática profissional hoje, sem ter o suporte que a vivência da espiritualidade me traz, e aí eu falo da vivência da espiritualidade em primeira pessoa, né, como é que eu me coloco enquanto ser espiritual, enquanto uma pessoa que por algum motivo está ali na frente de outra pessoa, e que por algum motivo aquela outra pessoa talvez esteja vivendo o momento mais difícil da vida dela, o que é que eu faço com isso, o que é que eu faço com ela, o que é que eu faço diante dela, e aí esse processo de resgate, esse processo de conexão, esse processo de refazimento, ele hoje, para mim, talvez ele tenha muito mais significados e muito mais simbolismo do que ele tinha no começo, talvez eu enxergue o porquê disso ter acontecido, e como isso, para mim, é meu sustento, é meu combustível, é isso que talvez me ajude a caminhar, e aí, não sei como é que Tiago enxerga essa experiência, né, enquanto também residente em psiquiatria, o que é que talvez seja mais peculiar da nossa vivência, enfim, eu sempre tenho compartilhado muito isso, né, como é que a vivência do cuidado em saúde mental, ela está em paralelo com esse processo. Eu compartilho isso que você falou, Alberto, a espiritualidade chegou para mim em um processo de formação acadêmica, realmente, eu tinha uma base espírita, nasci num berço espírita, mas de certa forma, a vida foi me levando para um caminho muito acadêmico, muito me exclui, eu me afastei de muitas coisas ao longo intercântico que eu fui priorizando, até que por um caminho e outro, eu acabei voltando para esse rumo. E no começo foi muito isso, ficou muito solto, para mim, qual a importância disso realmente, sabe, porque é que isso, de fato, vai caminhar junto com esse caminho que eu estou tracendo agora, será que eu estou priorizando uma coisa em detrimento da outra? E aí, isso foi uma coisa que foi em construção ao longo da minha formação, mas aí, principalmente, no que eu consegui me formar, no que eu ingressei na residência, eu agora estou no começo da residência ainda, terminando o primeiro ano, mas aí eu fui me deparando com essas questões ao longo da vida, a gente está se deparando com questões difíceis, primeiro nossas, mas também do outro. A gente se depara em situações que vê o outro na crise, feito você nisso, e às vezes, faça o momento mais difícil da vida do outro, e uma pergunta que me vem, que eu acho que é comum a muita gente, é o que é que eu estou fazendo aqui nesse processo? Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou ajudar num momento tão delicado, sabe? E é nesse momento que a gente se lembra, a gente se lembra que a gente é gente, a gente procura alerta dentro para a nossa dificuldade, mas também para a nossa força, para ajudar aquele que está na nossa frente, que é uma humana, que tem sua construção, que tem sua percepção, que tem seus ideais, que pode ter a sua noção, uma espiritualidade, do que é mais profundo, do que é mais significativo para ele, e assim, através dessa conexão, através desse, de quando a gente lembra disso, a gente consegue perceber e conversar um pouco melhor com aquela alma que está ali, consegue tocar um pouco mais no ponto que é aquele sofrimento que às vezes vem através de uma depressão, de uma crise suicida, ou até de uma raiva, ou até de uma falta de percepção da realidade, a gente está um pouco desconectado, mas a gente de forma até, assim, até meio irreal parece às vezes, mas a gente consegue chegar naquele ponto, quando a gente vai tentando trabalhar por esse caminho, sabe? E hoje em dia, para mim, isso é parável, isso é parável o conceito, o conhecimento em saúde, o conhecimento médico, da questão de trabalho com a espiritualidade, a minha e a do outro. Eu não me vejo mais conseguindo exercer minha profissão sem isso, porque isso é o que me dá força a todos os dias. E nas piores crises, nos momentos mais difíceis, isso foi o que mais me fortaleceu sem dúvida, sabe? Então, eu acho que é mais ou menos isso, acho que vai seguir na idade do que você falou. Aí, fique à vontade para complementar. mais alguém gostaria de contribuir? Eu posso complementar um pouquinho o que os meninos falaram. Eu acho que, eu amei, assim, ouvir os meninos falando. E é muito bom, a gente ter a certeza que não estamos sozinhos, né? Nesse movimento, nessa compreensão que vai além do físico, né? E, assim, isso que Tiago falou agora é muito interessante, porque, às vezes, muitos pacientes, acho que vocês passam por isso, meninas, também, assim, que perguntam, assim, qual é o meu diagnóstico? Qual é? isso, assim, acontece muito, com muita frequência, né? E aí, eu acho que tem tudo a ver com isso que Tiago falou, que o que mais importa não é o nome do problema, né? Não é o diagnóstico, mas é, sim, o sofrimento. Aquela pessoa, aquele indivíduo que a gente está atendendo, mas que, às vezes, pode ser, a gente também pode se colocar no lugar de paciente, ou, aliás, nos colocamos, né? Em vários momentos da nossa vida também. Então, mas aquela pessoa que a gente está atendendo ali, que está pedindo aquele nome da doença, na verdade, é um ser humano que está passando por um, que está passando por um sofrimento, né? E que aquele transtorno simboliza, que dá o nome de depressão, de ansiedade, enfim, diversos nomes que a medicina, a ciência nomeia, nada mais, nada mais são do que os sofrimentos humanos. Ou seja, os sofrimentos profundos, os sofrimentos do eu profundo, os sofrimentos da alma, né? Então, se a gente consegue ter esse olhar, a gente consegue ajudar, eu acho, de uma forma mais, assim, mais integral, né? A gente ajuda o outro a sair do objetivo. Tenho que tomar um remédio, porque eu tomando esse remédio, eu vou ficar bom. Ou eu tomo esse remédio, porque eu tenho esse problema, né? E a pessoa, às vezes, nesse processo, esquece de compreender ou não consegue compreender o quanto é importante a sua própria transformação para vencer esse sofrimento, né? Para se transformar, para se melhorar. Então, quando a gente tem essa compreensão, ou tentamos ter essa compreensão, a gente, eu acho que a gente tem a possibilidade de auxiliar o outro para se compreender também mais integralmente, mais profundamente e, assim, se transformar de uma forma mais verdadeira. Então, não é o remédio que vai curar a vida. Uma vez, um professor me disse isso, o remédio não cura a vida. E, realmente, o remédio é importante, sim, faz muita diferença, é uma ajuda importantíssima que a ciência evoluindo ajudou e ajuda cada dia a descobrir novos remédios, novos tratamentos, claro que são importantes, mas não é só isso, né? Existem essas outras dimensões profundas que precisam ser compreendidas e trabalhadas para que a mudança possa ser verdadeira. Ou seja, para que a pessoa possa, para que nós possamos viver melhor verdadeiramente, né? Transformar as nossas dores em amor, as nossas dores em aprendizado. Esse, eu acho, que é o nosso desafio, né? A gente, enquanto atuantes da saúde mental, talvez a gente consiga, apesar de ser uma área realmente, assim, diferente das outras áreas médicas, né? É assim, mas, talvez seja a área de saúde mental que consegue ter uma conexão ainda mais direta com essas questões da alma, né? Dos sofrimentos mais profundos, né? Não que as outras áreas não estejam, claro que tem, se a gente for ver direitinho, todas as doenças ou desequilíbrios, como a gente poderia chamar de forma melhor, tem relação com as dores da alma, né? Sem dúvida. Mas a saúde mental viabiliza essa conexão mais direta, vamos dizer assim, né? Então, nós temos essa oportunidade de tentar ajudar dessa maneira mais profunda, né? E quando a gente ajuda o outro, a gente está se ajudando e se vendo também. Eu acho que isso que é o mais bonito e o mais interessante desse processo todo, né? A gente se entende também como ser integral, como ser que, às vezes, não consegue fazer tudo do jeito que gostaria, mas que está no processo de aprendizado, né? E se compreende melhor, se transforma e no dia seguinte consegue ajudar mais um pouquinho e assim a gente vai seguindo. Eu vou só fazer uma pausinha aí, só para contar uma historinha aí da questão dos... Tem a ver com o tema de hoje, com os frutos da AME nesses 11 anos aí. A AME tem uma história aí, construiu uma história, enfim, é um mérito, mas eu não sei, é planejamento do reencarnatório coletivo também, enfim, porque a gente construiu uma história aí dentro de saúde mental que, enfim, eu acho que tirando a Meng, né, Alberto, que tem um grupo grande de saúde mental, ou o grupo da AMPE, meus filhos, não deixa a desejar para ninguém, porque é para adorar, assim, né? É um grupo grande, muita gente engajada que estuda, que não sei o quê, psiquiatra tem um monte, dá para a gente abrir um hospital um dia para o psiquiatra. E aí, eu fui fazer palestra num Merinés, por uma vez, e aí a pessoa chegou para mim e fez assim, ah, você é Eduardo Gomes, né? Eu disse, é. Aí ela disse assim, você é de onde? Eu disse, eu sou de Pernambuco. Ah, você é o quê? É psiquiatra, né? Aí eu disse, não, eu sou enfermeiro. Ah, porque da Ampernambuco todo mundo é psiquiatra, né? Eu disse, não é quase. Os que não são psiquiatras, geralmente são psiquiátricos, mas a gente está tudo por ali. Mas, enfim, como a Ampernambuco já foi reconhecida nisso, na questão da saúde mental, né, era só um relato. É muito forte essa questão da psiquiatria, da saúde da família, tudo. Eu lembro quando eu era acadêmico, e aí ficava, poxa, vocês vão fazer o quê? Aí todo mundo, psiquiatria, saúde da família, aí eu disse, poxa, eu vou fazer autorrindo, nada a ver, né? E hoje em dia, eu faço muita parte também de cirurgia de cabeça e pescoço, que também é o, é o, é o, é o, bem distante da parte, da parte de psiquiatria, né, em si. Mas uma coisa interessante da Ami, é que a gente aprende desde o GESESP, na Liga também, que a gente conseguiu fundar depois, é a questão do FICA, né, porque a espiritualidade fica na cabeça, né, a questão da fé, da importância da comunidade e da atuação. E aquilo entrou como mantra, é, na minha prática médica, e acho que de todos vocês, mas quando a gente faz a, a anamnese, escuta os pacientes, a gente consegue inserir ali, no campo da, da ação, muita coisa. Eu acho que é o mais determinante, é a gente conseguir usar todas essas ferramentas que a gente aprendeu e que a Ami faz e o DA, né, faz esse, sendo esse promotor para a vida, né. Então, hoje em dia, eu atendo muito paciente oncológico que, que diferentemente do paciente de vocês, ele já vem com o CID para a gente e a gente parte para a parte do enfrentamento, do COPIN, né. Como é que esse doente vai lidar com esse diagnóstico? Ele muitas vezes não vai conseguir respirar, a gente vai precisar fazer uma tracostomia, a gente vai precisar fazer uma GTT, vai ter algum componente mutilante, às vezes, em pescoço, em face, e, mas o espírito dele não pode se descaracterizar. Então, é muito interessante a gente atuar nessa outra parte também. e sem vocês, da psiquiatria, sem vocês, meus amigos, estaria muito mais difícil, a gente seria muito mais frio e se eu consigo ajudar os pacientes hoje por conta desse treinamento intensivo que eu tive com vocês. Eu acho que a AMI, a questão da espiritualidade, a vivência da AMI, influencia muito na vida profissional da gente, mas, antes de chegar na parte profissional, ela mudou a minha concepção como acadêmica, a minha postura como acadêmica. eu lembro que no quarto período de medicina, a gente está aprendendo a fazer anamnese, como é que faz exame físico, e eu lembro que logo numa das primeiras práticas, eram seis alunos juntos conversando com um paciente. E eu lembro que essa paciente, ela começou a chorar na hora da, no ambulatório. E aí, todo mundo se comportou como se parece que ninguém nunca tinha visto alguém chorar. Ficava todo mundo se olhando e meio estatalado assim, o que é que faz. Na hora, não teve uma alma que pegasse um guardanapo e pelo menos entregasse para a pessoa enxugar as lágrimas. Inclusive, eu me culo nisso. E aí, eu saí dali muito mal, assim, porque era para eu ter feito alguma coisa. Mesmo quando eu tivesse dito, era para eu ter feito algum gesto. Porque, do que adianta você ter a anamnese, o protocolo da anamnese lá, todo decoradinho, o passo a passo lá do exame físico se na hora de você ser só humano isso não lhe veio. E aí, a espiritualidade, as ferramentas que o João falou como fica, elas auxiliam muito a gente a entender, a se conectar e ajudar o paciente. Muitas vezes, fazer essa questão do link. E, não só, isso foi tão importante que, a partir dessa vivência ali dentro do departamento acadêmico, a gente levou para a federal também, a questão da construção e da fundação da Liga Acadêmica de Saúde Espiritualidade. E a gente já tem dois anos de formado e a Liga ainda continua de pé, graças a Deus. E, hoje em dia, eu não sei do que seria da minha vida profissional se eu não tivesse esse contato com a espiritualidade. Eu não sou psiquiatra, não sou otorrinho, eu atuo como médica de saúde da família numa área que eu vejo muita pobreza, muita carência de tudo, muito contexto barra pesada e que eu acho que, se eu não tivesse essa questão, esses debates ao longo da minha vida acadêmica, esse contato com a espiritualidade, esse contato com a homem, eu acho que, talvez, isso seria muito difícil para mim lidar e ajudar esses pacientes, porque nem tudo a gente aprende na faculdade, tem coisa que a gente aprende só vivendo e passando por aquilo. E isso foi muito importante para a minha vida acadêmica e profissional, sem dúvida. Olha que massa, né? A gente vê na fala do pessoal como é importante, né? A gente ter essa vivência, ter esse conhecimento, ir aprofundando aos pouquinhos, cada um no seu ritmo, frente ao que é espiritualidade, o que é que aquilo toca em você, o que é que aquilo te impulsiona, o que é que aquilo te ajuda a superar desafios, dificuldades. É interessante porque a gente vê os pilares, né? Do saber saber, do saber fazer, do saber conviver e do saber ser. E quando a gente fala de espiritualidade, a gente está fazendo uma junção disso tudo, né? Se falou muito aqui do atendimento dos pacientes, mas em primeiro, para atender um paciente, para atender alguém que está com necessidade, eu preciso também entrar dentro de mim e ver as minhas próprias necessidades, o saber ser, né? O saber conviver, a gente está aqui junto, como esse momento aqui agora, trocando experiências, e um falou do outro aqui, eu aprendi contigo, tu aprendeu comigo, eu troquei contigo, eu falei contigo, né? E o saber saber e o saber fazer também, que é o FICA, por exemplo, que é um protocolo, é uma ferramenta, melhor dizendo, de uma análise espiritual, quem tiver curiosidade pode ir lá buscar, estudar sobre o assunto, está valendo. O COP, né? Que ajuda naquele enfrentamento, né? O COP religioso, espiritual, é o enfrentamento àquela vicissitude, àquela dificuldade, que pode ser negativo também. E aí fica também o devezinho de casa para quem estiver nos ouvindo, para ver melhor o que é esse COP, em como atingir esse COP positivo, esse COP negativo. É tanto assunto, gente, que o tempo não dá para a gente falar tanta coisa, né? Dá vontade da gente ficar aqui a noite inteira, mas a gente tem um tempo, tem um limite do nosso vídeo, e aí eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa dimensão do saber ser, um pouquinho de cada um, dentro dessa espiritualidade, e aí já pode já emendar com suas considerações finais para a gente ir fechando. Alguém gostaria de começar? Posso começar? Acho que eu estou falando muito, né? Olha só, minha gente, assim, eu concordo, assim, com o que os meninos trouxeram, e Rosália agora falou também, assim, que se não fosse, se não tivesse a AME, se não tivesse esse conhecimento, essa construção desse conhecimento, porque não é um conhecimento que esteja pronto em mim, mas que eu estou sempre em constante aprendizado, né? Todo dia a gente aprende um pouquinho mais do que é espiritualidade, e como utilizá-la para a gente e para o outro, né? Mas se não tivesse isso, eu tenho certeza que eu acho que eu não conseguiria nem ter terminado a faculdade de medicina, muito menos ser psiquiatra, né? Assim, eu entrei em contato com o espiritismo no vestibular, na época do vestibular, que eu tive uma crise de ansiedade mesmo, muito importante, e foi aí que eu comecei a me conhecer melhor, né? Me conhecer como pessoa, comecei a fazer psicoterapia, comecei a conhecer o espiritismo, e, enfim, a começar essa jornada, né? Desse autoconhecimento, né? Que ainda temos muito o que caminhar, né? E aí foi a Ame entrou e chegou para mostrar realmente, assim, que a importância desse aspecto da espiritualidade e como isso pode realmente modificar a nossa vida positivamente. Não é que a gente vai deixar de sofrer ou de ver sofrimentos. Eu acho que os meninos contaram, cada um contou histórias diferentes em áreas de atuações diferentes, né? Que enfrentam dificuldades. E se a gente fosse contar das nossas vidas, também a gente enfrenta várias dificuldades, cada um, né? Com suas missões e dificuldades, né? E aí, eu acho que a Ame e a espiritualidade traz essa possibilidade de a gente melhorar a nossa capacidade de enfrentar, né? E de conseguir, à medida que a gente vai se conhecendo e conhecendo melhor a espiritualidade, a gente também aumenta a nossa chance de conseguir ajudar o outro para enfrentar a sua dor, né? Seja ela física, seja ela psíquica, seja ela social, né? Seja qual for a dimensão da dor, né? Então, eu acho que essa é a grande beleza da Ame, fora dos momentos maravilhosos que a gente tem aí na lembrança, como esse momento agora, né? Os nossos encontros, nossas reuniões, nossas conversas, muitas vezes até tarde, chegando madrugada, nos telefones, né? O auxílio mútuo que a gente tem entre todos nós, com Rosane, nem se fala, enfim, com toda a Ame, né? Então, eu acho que a Ame vai além da... nem sei dizer assim, mas vai além. Eu acho que vai além porque ajuda realmente a gente a viver melhor, em todos os aspectos. Acho que é isso. Então, eu só tenho a agradecer. E agradecer por estar aqui hoje também com vocês. E agradecer a Papai do Céu, a doutor Bezerra, toda a espiritualidade por essa grande oportunidade. Que eu acho... Se eu pudesse resumir numa palavra, eu acho que a Ame é isso. É uma grande oportunidade que nós estamos tendo. Obrigada. Obrigada. Eu puxaria o câncer também. Eu achei fantástica essa fala de Natália quando ela chama a Ame de oportunidade. Eu acho que a Ame, ela é, de forma objetiva, é uma instituição. Se a gente for analisar, é uma associação, é um grupo de pessoas reunidas com o objetivo. Mas eu acho que as pessoas que fazem esse núcleo ou essa associação, elas estão lá por motivos muito... que vão muito além disso. por situações e por determinantes, talvez, que não são fazer parte de uma associação. E aí, eu acho que é isso que Natália chama de oportunidade, que eu concordo e trago para a minha vida de forma completa. Que bom que eu tive essa oportunidade. Que bom que eu vi tantas pessoas tendo essa oportunidade. Que bom que a gente hoje olha para trás e enxerga quantos caminhos foram abertos, foram trabalhados, foram construídos e edificados em cima dessa oportunidade. A diretoria da AME sempre fala que o departamento acadêmico ele é a AME do futuro. Essas pessoas, elas estão aqui, elas estão se formando, se graduando, se capacitando para mais para frente elas serem também a AME. Então, é como se você abraçasse uma oportunidade para você se tornar uma oportunidade no futuro. Então, a gente sabe que nesse momento, quando a gente sai da faculdade, as coisas mudam, a gente se afasta um pouquinho, mas daqui a pouco volta, esse movimento ele está presente nessas oportunidades elas estão acontecendo na vida de todo mundo. Que bom estar aqui com vocês, que bom ter tido essa oportunidade dada por Deus. Isso é um presente muito lindo em que eu espero ter sempre a clareza de poder olhar para isso como uma oportunidade que continua acontecendo. Então, todo dia a gente tem a oportunidade de fortalecer esse presente que nos foi ofertado. Isso é um exercício, isso é um exercício pelo menos meio diário. Eu tenho até uma aqui do lado do meu escritório, eu tenho sempre as fotos de doutora Marlene, não sei se dá para ver, e doutor Bezerra de Menezes, que também fica aqui juntinho do computador, e de Francisco de Assis, que é uma figura que foi a AMI que me apresentou. São essas três figuras que a AMI apresentou e que hoje eu tento trazê-las todos os dias para o meu dia a dia. Então, é isso. Que bom ter tido estado com vocês hoje. Bom, a AMI, a AMI quando entrou na minha vida ela deu muito sentido para várias coisas, as coisas foram se encaixando, as outras coisas que eu fui construindo, quando eu comecei a construir corretamente, que isso é uma questão de construção, eu fui começar a construir corretamente porque a AMI guiando a construção, sabe? Isso ajuda muito a alinhar a forma que você vai aprendendo a sua profissão, a sua área, enfim. Eu diria que a AMI sempre foi, para mim, ela sempre tinha um sentido muito de esperança, sabe? Quer dizer, eu senti assim de, meu Deus, um dia a gente vai ver, as pessoas vão entender isso, isso vai chegar, eu vou ter, todo mundo vai ser assim. Aí, quando eu saí da faculdade, comecei a trabalhar, aí, esse sentido de esperança diminuiu em dois sentidos. Um, quando eu chegava para trabalhar, enfim, com pessoas que não tinham nada a ver, eu sei, meu Deus, como está longe, aí parece que dá desesperança. mas também, por outro lado, quando eu conheci outras pessoas e a AMI tem uma rede grande e pessoas assim que tinham conseguido chegar muito no conceito e aplicar e fazer, né? E colocar na prática e quando isso mais ia crescendo, quando mais gente vai se integrando, mais o sentido de esperança vai deixando de ser uma coisa para o futuro para ser uma coisa real e dizer assim, não, isso existe sim. Então, às vezes, você chega para trabalhar e parece que bate uma desesperança mesmo de dizer, poxa, tudo que a gente vê na AMI esses 11 anos trabalhando, será que isso não vai mudar nada? E aí você vê a própria vida e encontra uma rede que a AMI dá uma rede, sabe? Porque eu fico imaginando sem AMI e várias situações eu liguei para vários colegas da AMI para contar, às vezes para contar, nem para pedir ajuda, mas é para contar quando você tem um caso que é interessante, uma solução, uma coisa, que eu fico olhando pessoas talvez do meu dia a dia que eu não tive nem a oportunidade de contar, nem de falar ou de pedir ajuda, enfim. Então, hoje, a AMI tem um sentido de esperança novo para mim, pela oportunidade de trabalho, de mais trabalho, de mais aprender, de mais aprender. A oportunidade antes, eu achava que a esperança que a AMI trazia era a de mudar o mundo, enfim, era a grande revolução da saúde, o paradigma médico-espírita. hoje eu não não é que eu deixei de acreditar nisso, porque eu acho que a grande revolução da saúde, sem passar pela humanização e pela espiritualidade, não vai, não existe, não tem, enfim, não é que eu deixe de achar isso, mas é o que eu acho hoje que, no sentido de esperança para mim, da AMI muda, mas muda porque ele sai dessa coisa do macro, que a AMI vai mudar o mundo e que a AMI tem que mudar para uma coisa que é menor, mas que diz respeito a mim. É assim, a AMI já vem me mudando, a AMI faz parte das minhas esperanças para o futuro e quais as esperanças sobre mim em relação à AMI, o que eu posso ainda dentro da AMI aprender e contribuir. E isso dá um novo sentido, acho que nessa fase da minha vida de como olhar a AMI. e aproveitando o gancho quando eu perguntei de sério, eu me lembro bem da etapa da minha vida em que chegou a AMI. O caminho até ela chegar, sabe? Eu fui pela minha construção ainda na faculdade tentando entender a minha posição futuramente profissional, enfrentando minha insegurança, me achando um pouco aquém dos padrões da turma ou dos padrões que eu pelo menos tinha e lembro o que eu deveria ser, como eu deveria agir, o que eu deveria saber. E eu não fui entender que muito disso era da minha insegurança e da minha ansiedade e ver resultado. E ver resultado das minhas ações, ver resultado do meu escuro nas coisas profissional. E aí veio no alapato, assim, o primeiro GESESP e aí vários conceitos que eu não sabia, mais coisas ainda que eu tinha que aprender, aí veio a Liraze e aí veio a AMI e aí veio ainda mais que trabalho e essa palavra me assustava, a questão do trabalho me assustava. Mas aí eu fui percebendo que chegava como um trabalho que me ajudava também a reconhecer minhas limitações, mas que também se não era fim do mundo. Era um trabalho e uma construção com uma oportunidade de ressignificar esse processo que eu vivia e procurar entender que as minhas limitações na verdade eram limitações daquela época em que eu sigo com algumas, mas que é um processo de construção e que a superação delas é o caminho para exercer esse trabalho. Então, o que surgia não era um obstáculo a mais, o que surgia era uma oportunidade de enfrentar os obstáculos que já tinha com novas denominações, com novas tarefas que apareceriam no caso. Então, assim, eu fui percebendo que eu não precisava ser aquela pessoa que saberia de tudo, até porque isso era muito irreal. Eu não precisava ser aquela pessoa que ia saber como agir o tempo todo, que ia saber o que falar, o que fazer. E eu fui percebendo principalmente que eu não tinha que fazer com esse processo. Na faculdade, no Jéssico, na Alias e na AME. E o quanto isso traz as qualidades e os defeitos de cada um, mas que acaba sendo muito positivo para a gente ter essa diversidade que é a AME hoje e essa diversidade que é a nossa própria construção profissional e o ambiente de trabalho que a gente ajuda a construir também. Então, eu só queria reforçar que, assim, isso para mim é uma família que apareceu como um impulso para eu sair dessa situação muito confortável em que eu ficava. Me motivou também pela busca do trabalho, mas, depois, por aparecerem, eu buscava também minha periferia, eu buscava o entendimento das minhas limitações e me reforça sempre a importância de procurar me melhorar para fazer parte melhor de tudo quanto eu vejo, de trabalho, e que não só isso, mas que também eu não estou sozinho como os outros não estão. Eu percebo muito, desculpa, você está falando demais, mas que é isso, da mesma forma que eu e que as minhas ansiedades, vai chegar alguém para a gente que também vai ter, seja como for. e da mesma forma que a gente tem que se construir para poder ajudar o outro, isso vai ser a oportunidade que a gente vai ter naquele momento ser essa peça que vai ajudar na construção do outro também. A pessoa vai poder procurar esse auxílio, seja inconscientemente e também trazer um pouco de um serviço para os outros. Eu acho que a gente vai criando uma cadeira, eu acho que a gente está um rede e vai estendendo essa rede a cada pessoa que a gente toca no dia a dia. Quando Alberto falou de São Francisco, eu lembrei que no Médio Nesp Rio teve uma, no alojamento dos estudantes, teve uma troca de livros e aí eu ganhei um livro muito simples, mas é um livro que eu gosto muito dele até hoje, que é Fazer Meu Instrumento de Vossa Paz, que é um livro todo baseado na oração de São Francisco. E nesse livro ele comenta sobre como a gente deveria imaginar Deus e eu achei muito bonitinho e muito, isso me toca profundamente, que ele diz assim, que a gente deveria imaginar Deus como se fosse uma grande sinfonia na qual todos nós somos convidados a tocar uma parte, lembrando que nenhum de nós consegue ouvir o todo e nenhum de nós consegue tocar todas as partes. mas que nós deveríamos aceitar o limite do instrumento que nos foi dado e oferecer a nossa voz como parte da grande e inimaginável criação, que é a voz de Deus. E toda vez que eu leio isso, eu lembro muito do trabalho ali no departamento acadêmico, porque era cada um estudante fazendo uma troca, cada um aprendendo com o outro, de, meu Deus, o quanto eu aprendi com essas pessoas todas que estão aqui, o quanto eu sou grato por também ter uma relação com elas fora, no ambiente pessoal, e era uma troca tudo por um bem comum, por objetivos em comum, e eu acho isso fantástico e como Alberto falou, eu só agradeço pela oportunidade de ter conhecido essas pessoas, por ter trabalhado com essas pessoas e por seguir a caminhada com eles, porque, sem dúvidas, uma coisa que a gente não sabe que não falta é trabalho e ainda tem muita coisa para a gente fazer aí pela frente. Se Deus quiser, a gente vai continuar fazendo. E pegando todos os ganchos de todos os piratas, tem a AME das amizades, a AME dos bastidores, e além do que está dentro da garrafa, eu acho que, para mim, tem uma lembrança muito boa de fazer aquele Expresso Zona Norte, como era o Expresso Zona Norte, era de pegar Rosália, Carol, Tati, Dudu e eu e a gente sair lá de piedade e ir lá para Peixinhos Ouro Preto, passando a reunião na ida, passando a reunião na volta, falando todas as novidades, contando todas as dificuldades que a gente estava passando e construir essa amizade. É nesse mesmo carro que a gente ia comprar os os café da manhã para poder fazer os eventos dos negócios, pegar tudinho, os coffee break, tudinho que a gente imaginar, dar mil caronas para palestrantes, né? E tem uma coisa que, para finalizar a reunião, que me traz muita alegria. Uma vez, Alberto e Dudu e eu, a gente estava viajando para Maceió, fomos de carro, né? Eu fui de carona com Alberto, Alberto dirigindo, e a gente veio escutando Los Hermanos no caminho. E aí tem uma música que a parte final dela acho que é mais ou menos assim. E eu acho que representa muito a Nami, né? Que é diz quem é maior que o amor, me abraça forte agora, que é chegada a nossa hora. É, o metá-taque terminando a reunião, né? Aí depois complementa para mim que eu estou esquecido essa parte. Abre a janela para ver que eu não me escondo de ninguém, é só lembrar que o amor é tão maior e que estamos sós no céu. Estamos sós no céu. E aí eu acho que é isso, a Nami, é esse abraço e que ninguém é maior que o amor. E a gente, a Nami é o amor, né? É Nami e a gente deve a sorte do estado de Pernambuco, né? conseguir fazer o Ame mesmo, né? Vem muito. E foi ótimo. Obrigado a todo mundo e eu estou emocionadíssimo aqui porque se a gente ficar lembrando das coisas, né? Ninguém aguenta não. Ai, meu Deus. Pessoas lindas, olha, não tem como ficar mais feliz de ter escutado tanta coisa do coração, né? Porque nada aqui foi falado por falar. Foram coisas que vieram de dentro mesmo, desse líquido que foi falado lá no começo, né? E que está, de fato, afetando positivamente a vida de vocês e com certeza afetando positivamente a vida de quem vocês tocam. Então, quando a gente vê isso, eu, vocês, quando eram acadêmicos, eu já era formado, não há muito tempo, mas, e, só compartilhando rapidamente, foi uma mudança significativa também na minha vida. Conhecer a Ame, conhecer a espiritualidade, conhecer, tudo isso que vocês falaram. Então, é muito legal ver que, como foi falado, a coisa vai passando e vai passando e vai passando e vai passando e aqui, e o quesito é esse. É quem sabe esse vídeo, esse momento do nosso encontro aqui, com esse amor todo, possa gerar oportunidades, esperança, ajudar na reforma íntima, aumentar o trabalho de forma positiva, com braço sobre braços porque ninguém está só, juntando com essa amizade porque Ame é amor. Então, que fique essa mensagem, que fique essa reflexão para aqueles que possam ver esse vídeo e a gratidão que nós temos de poder estar compartilhando um pouquinho da experiência desses acadêmicos, profissionais, pós-graduados, muitos deles, que estão aí seguindo esse caminho tão bonito que é de espalhar amor. que eu acho que a palavra é essa, amor. O amor é capaz de vencer qualquer coisa, qualquer desafio. Então, que a gente possa seguir. Agradeço do fundo do coração a vocês, amigos e amigas que aqui estão, em nome da Ame EPE, Associação Médica Espírita do Estado de Pernambuco, no seu 11º aniversário, agora em novembro, vamos finalizando esse nosso encontro e que venham outros. Forte abraço, obrigado. Deus abençoe a todos nós. É. O amor, né? Tem que ter o abraço. É, aqui, o abração e as palmas. Obrigado, gente. Beijo pra todo mundo. Tchau, beijo pra todas. Tchau, tchau. Tchau. E aí